Olá, Calebs da Associação Espírito Santense. Depois de todos os treinamentos, depois das entregas de kits e materiais, depois dos 10 dias intensos de oração por esse projeto, nesse fim de semana nós começamos a maior missão Calebs da nossa história. Nós somos mais de 5 mil Calebs inscritos aqui em nosso território. Muito obrigado a você jovem, desbravador, aventureiro, você membro de igreja que se inscreveu e se alistou nesse exército. Obrigado a você líder de Calebs que tem andado a segunda, terceira e quarta milha para que a missão Calebs aconteça no seu distrito. Obrigado, querido pastor, colega de ministério, por ter vestido a camisa e ter sido uma bênção junto com a sua liderança. Nós temos a certeza, amigos, que Deus fará coisas grandes nessa missão Calebs, nesse mês de janeiro, através de mim, através de você. Que Deus o use, que Deus o abençoe. Vamos com tudo, porque o céu tem pressa. Missão Calebs, eu vou.